Olá, meu nome é Tatiana e hoje eu vou apresentar um resumo do meu projeto final de graduação em Engenharia da Computação. O meu projeto se chama uma extensão do Midway Mobile Hub para torná-lo multiprotocolo. Ele foi orientado pelo professor Marcos Engler e coorientado pelo Luiz Eduardo Talavera. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre a área onde esse projeto se encaixa. A Internet das Coisas, ou IoT, descreve uma rede de objetos físicos que podem se conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Quando esses dispositivos se movem, a gente tem a Internet das escuras móveis. E essa mobilidade traz outros desafios com relação à rápida descoberta desses dispositivos, a conectividade e também o handover. Nesse contexto, o laboratório LAC, aqui da PUC-Rio, tem um midway com TexNet Core, que fornece serviços de contexto para aplicações IoT. Nele, a gente tem o Core, que é onde tem vários servidores para o processamento, a gente tem os gates para a internet e a gente tem os nós móveis, que são os Mobile Hubs, que são executados em dispositivos Android. Assim, o meu projeto foca exatamente no Mobile Hub. E o Mobile Hub, ele é um midway que faz a conexão com esses dispositivos mais simples e que normalmente não tem acesso à internet. Eles são chamados de Mobile Objects. Assim, o Mobile Hub pega as informações desses dispositivos, processa elas e envia para o ContextNet. A comunicação do Mobile Hub com esses dispositivos acontece por meio de protocolos WPAN. E agora, na segunda versão do do Mobile Hub, ela só é possível por meio do BLE, que é uma versão do Bluetooth que utiliza menos energia. Assim, o meu projeto tem o objetivo de estender o Mobile Hub com dois novos protocolos e os escolhidos foram o Wi-Fi Direct e o NFC. Agora, um pouco sobre a arquitetura do Mobile Hub. O Mobile Hub, ele foi programado em Kotlin e ele tem essa arquitetura multimodulo, o que facilita muito. na hora de adicionar novos protocolos. Assim, o desenvolvedor precisa apenas saber daquele módulo daquele módulo onde ele está trabalhando. E o meu projeto, ele foca exatamente no S2PA Gateway, que tem a responsabilidade de gerenciar todos esses dispositivos, os Mobile Objects, e trocar informações com eles. E, para adicionar um novo protocolo, a gente precisa estender a interface WPAN, que fornece esses métodos necessários para que essa comunicação ocorra. E o primeiro protocolo implementado foi o Wi-Fi Direct. E ele tem algumas vantagens com relação ao BLE. Ele tem alcance maior, que é de até 200 metros, enquanto o BLE tem alcance de até 100 metros. A taxa de transferência também é maior, de até 250 megabits por segundo, enquanto a taxa de transferência do BLE é de até 1 megabits por segundo. E como o Wi-Fi Direct funciona? Primeiro, na fase de descoberta, um dispositivo faz requisição a outros dispositivos próximos, pedindo o endereço MAC deles. Quando eles respondem em Unicast, a gente passa para a fase de formação de grupos. Porque no Wi-Fi Direct, existem dois tipos de cargos. A gente tem o Grupo Owner e a gente tem os clientes. O Grupo Owner, ele recebe informação de todos os clientes, porque um cliente não pode se conectar diretamente com outro cliente. Assim, ele é o dispositivo central. E nessa fase de formação de grupos, é onde esse Grupo Owner é eleito. A gente tem três tipos de formação de grupos. Na formação de grupos Standard, os dispositivos passam por um processo de negociação para eleger quem será o Grupo Owner. Nessa negociação, cada dispositivo tem o Intent Value que ele sorteia, que é um número inteiro de 0 a 15, muito baseado no seu poder de processamento e no seu nível de bateria atual. Assim, o dispositivo que sortear o maior Intent Value é eleito Grupo Owner. E a gente tem também a formação de grupo autônoma, que é quando o dispositivo cria o seu próprio grupo e ele espera todos os outros dispositivos se conectarem a ele. Por fim, a gente tem também o tipo de grupo, a formação de grupo Persistent, que é quando um grupo, ele é salvo. Então, quando esses dispositivos, eles tentam formar um grupo novamente, todo mundo continua com o seu cargo que tinha antes. E a transferência de dados no Wi-Fi Direct não é tão bem definida, mas a mais utilizada é a transferência por sockets. Um outro ponto importante também do Wi-Fi Direct é que quando o Grupo Owner se desconecta do grupo, o grupo é desfeito e os dispositivos restantes devem eleger um novo tipo do Grupo Owner. E aplicações relacionadas ao Mobile Hub, a gente tem esse exemplo. Nesse exemplo, a gente tem o Mobile Hub A, que está desconectado aos seus dispositivos por meio do Wi-Fi Direct, e a gente tem o Mobile Hub B, que está conectado aos seus dispositivos por meio do BLE. Vamos supor que, por exemplo, o Mobile Hub B perca a conexão com o Context.net. Ele ainda precisa enviar os dados coletados por meio do BLE. Então, o que pode ocorrer é que o Mobile Hub B, ele se torna um cliente desse grupo, do qual o Mobile Hub A é o Grupo Owner. E assim, o Mobile Hub A pode enviar esses dados ao Context.net. E o segundo protocolo implementado foi o NFC. O NFC é diferente dos outros dois do Wi-Fi Direct e do BLE, porque o alcance dele é bem menor, de até 10 centímetros, e a taxa de transmissão varia entre 106, 212 e 424 kilobits por segundo. O funcionamento do NFC se dá pela indução eletromagnética. Então, os dispositivos NFC têm antenas e, quando elas são aproximadas, um campo eletromagnético é gerado e essas mensagens podem passar a ser trocadas entre os dispositivos. Para isso, um dos dispositivos deve ter uma fonte de energia. A gente chama ele de dispositivo ativo, que são, por exemplo, smartphones, máquinas de cartões. Mas a gente tem também os dispositivos passivos, que são os dispositivos que não têm fonte de energia. A gente chama eles de tags NFC. O NFC tem três modos de operação. A gente tem modos de operação with the writer, que é quando um dispositivo ativo lê ou escreve dados em um dispositivo passivo. A gente tem também card emulation, que é quando o dispositivo ativo opera como um dispositivo passivo. Isso ocorre, por exemplo, quando a gente usa o nosso smartphone como pagamento por aproximação. Por fim, a gente tem modos de operação peer-to-peer, quando dois dispositivos ativos, por exemplo, dois smartphones, se comunicam. E o formato de dados do NFC é o NDF, que tem essas informações exibidas aí no slide. E agora para aplicações NFC, a gente pode imaginar que em uma fábrica todas as máquinas têm tags NFC, e essas máquinas constantemente escrevem informações nessas tags. As informações podem ser, por exemplo, relacionadas à temperatura dessas máquinas, o quanto de energia elas estão utilizando. E aí a gente pode imaginar que um funcionário tem um mobile hub e ele passa pelo corredor dessas fábricas, aproximando-se o mobile hub e coletando a informação dessas tags. Ele pode, então, enviar essas informações ao context.net, ou, por exemplo, se essas informações são sigilosas e não podem ser enviadas pela internet, ele pode transferir elas para um NFC Reader, presente ali na fábrica, para que seja processado no computador ali mesmo. E aqui a gente tem a UI do mobile hub. Nessa tela mais à esquerda a gente tem a tela inicial. Quando esse botão verde ele é acionado, o mobile hub começa a procurar por vários dispositivos próximos com esses protocolos WPAN, e esses dispositivos são exibidos aí na tela inicial. Na tela do meio a gente tem as informações dos sensores do próprio mobile hub, porque o mobile hub ele é um dispositivo Android, então ele também tem seus próprios sensores. E na tela à direita a gente tem a tela de configuração do mobile hub, onde a gente pode escolher o protocolo de long alcance que a gente quer utilizar na conexão do context.net. A gente pode usar MQTT ou MRUDP. E, por fim, foram feitos os testes iniciais com o mobile hub e esses protocolos, e foi utilizado para o mHub e o mObjects, esses celulares Samsung, e para o dispositivo BLF foi utilizado o sensor tag, para o dispositivo NFC foi utilizado esse cartão que é o Miracast Classic. Assim, nessas testes iniciadas a gente pode perceber que o NFC tem, ele é descoberto de forma mais rápida, já o Wi-Fi Direct demora mais para ser descoberto pelo mobile hub. Assim, a gente tem dois novos protocolos para o mobile hub. Agora a gente pode pensar nos trabalhos futuros, que são fazer essa comunicação entre dois mobile hubs. Isso vai ser interessante porque vai adicionar novas funcionalidades ao mobile hub, por exemplo, naquela que eu me ensinei do Wi-Fi Direct, em que a gente pode usar vários protocolos ao mesmo tempo, trazer mais funcionalidades a esse mid-run. . 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